Bom dia pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês o resultado de uma haste floral que não foi cortada em uma falenopsis. Olha aí, a falzinha está no cachepô e eu não cortei essa haste para estar mostrando para vocês o exemplo do que pode acontecer quando a gente não corta a haste floral. No caso dessa minha aqui, ela deu uma continuidade na haste, saiu mais dois botões. Lembrando que o que pode acontecer é vir uma nova florada, mas nunca uma florada tão exuberante quanto aquela que ela vem lá da base. Você vai ter mais algumas flores aí, às vezes um pouco mais do que isso daqui. Às vezes também a orquídea solta aí uma nova muda, um cake, aí na ponta da haste ou acima do terceiro nó onde é cortado. Mas a dica que eu dou para vocês pessoal é só deixar a haste floral após a floração, se a sua orquídea estiver bem, estiver hidratada, estiver enraizando, estiver tudo ok com a sua orquídea. Tem muita gente começando agora no cultivo e não sabe desse detalhe. A haste floral suga muita energia da orquídea e se você deixa uma haste floral em uma orquídea que está debilitada, o que vai acontecer é ela ficar ainda mais debilitada e você correr o risco de estar perdendo a tua orquídea, tá? Coloquei o neném para brincar ali na parte de cima do quintal. Não sei se vocês estão escutando ele conversando ali. Daqui a pouco eu vou lá mostrar para vocês, porque agora, gente, ele não para, quer ficar só atrás de mim, principalmente na hora que eu vou gravar os vídeos. Parece que ele adivinha. E aquela orquídea que eu mostrei no vídeo de ontem, gente, eu vou mostrar ela para vocês hoje aqui, mais um pouquinho, para vocês verem que ela está vindo com a haste. Olha aqui, essa daqui é aquela que eu peguei para recuperar. Está vindo com a haste floral e ontem eu mostrei ela e não vi essa haste subindo aqui, olha. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar para vocês. Bem ali perto daquela raizinha nova. Está vindo com a haste floral. Oi, meu amor. Você está brincando com a prima? Brinca com a prima. Não arranca as abóboras da vovó. Não mexe na abóbora da vovó. Brinca ali, ó. Brinca ali, ó. Brinca ali com a prima. É, brinca de terrinha com a prima. Ei, Jonathan. E eu termino meu vídeo mostrando mais um pouquinho dessa floração linda. Deixa bastante like aqui para mim, gente, que me ajuda demais. meu conteúdo vai ser entregue para muito mais pessoas, tá? Desejo para vocês um ótimo dia. Fiquem com Deus e até a próxima.